Olá galera do Tuque Fala Romero, eu vou ensinar você a proteger sua vasta com a senha. A senha serve para a proteger, para evitar que alguém mexa as configurações, desabilite e desestale ele. Bora lá. Aqui no menu, em configurações, vai ter lá, senha, criar uma senha, mas para criar uma senha é muito simples, você vai criar um botão verde e vai criar uma senha aí. Então cliquei aqui, vai digitar uma senha aqui, e vai repetir a senha aqui, e eu clico em criar. Pronto, está protegendo com a senha. Apenas a configuração, você só vai proteger a configuração do seu antivírus, e não vai proteger para desabilitar. Por exemplo, a pessoa vai poder desabilitar seu antivírus mesmo, por dizer com a senha, quer ver? E foi desabilitar mesmo, por dizer com a senha. Vou reabilitar aqui novamente. Só não vai poder mexer na configuração dele, porque ele só é a produção de configuração, não é a produção total do antivírus. Aqui, quer que venha, eu vou dar um clique em configuração, e vai pedir a senha, né? Aí, aí você quer criar a produção total, ele dá um clique aqui, e vai clicar em produção total. Para ninguém conseguir desinstalar, ou desabilita-lo, ou mexer nas configurações. Deixa aqui. Vamos ver se dá para desabilitar aqui. Vai pedir a senha para desabilitar. Se você quiser alterar a senha, é muito simples, ele vai dar um clique aqui em configurações, vai pedir. Aqui não vai pedir até porque está aberto o antivírus, mas se você fechar o antivírus e abrir ele de novo, antivírus aqui, abrir ele. Você vai pedir a senha, tá vendo? A senha, você pode alterar a senha. Clicar no botão verde, alterar. Aqui pode dar outra nova senha aqui. Você vai clicar em alterar, pronto. Aí você alterou só a senha ainda. Só alterou só a senha. Se você quiser mais remover a senha, pode clicar em remover aqui. Se você quiser remover, é remover a senha. Lembrando que eu vou deixar na descrição outro vídeo que eu removi na senha, para você que esqueceu a senha e não está conseguindo entrar no antivírus, ou desabilitar ou desinstalá-lo, eu vou deixar outro vídeo na descrição como desinstalá-lo, primeiro com senha e como remover a senha. Mesmo sem saber a senha, a pessoa que esqueceu a senha e não está conseguindo desabilitá-lo, viu? Se eu clicar aqui em remover, vai remover a senha. Pronto. O antivírus agora está se proteção por senha agora. deva a senha e vou grav 삼quireVas. A senha é o aniversário no antivírus Coffino. Entra no outro vídeo e mexa na configuração se quiser agora Agora tá assim Tá aí, pronto É só isso, valeu, tchau, abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri